Nós rogamos a venerar a intercessão da gloriosa Virgem Maria, que durante três dias procurou a brinda por seu Filho Jesus, para que, fortalecidos por seus auxílios, possamos chegar ao monte que é Cristo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Jesus nos ensina por meio desta dor de Maria, que precisamos sempre fazer a vontade de Deus. Esta vontade encontramos na palavra que agora vamos ouvir. Amém. 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 Que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que alegria quando ouvi que me disseram, vamos à casa do Senhor. E agora os pés já se detêm, Jerusalém em tuas formas. Que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Para lá sobem as tribos de Israel, as tribos do Senhor. Para louvar, segundo a lei de Israel, o nome do Senhor. Que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Ab union, aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a Vós, Senhor Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa Quando o menino completou doze anos, subiram para a festa como de costume Passados os dias da Páscoa, voltaram, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém Sem que seus pais o notassem Pensando que o menino estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro Depois começaram a procurar-o entre parentes e conhecidos Não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém procurando-o por ele Três dias depois, encontraram o menino no templo Estavam sentados no meio dos doutores, escutando e fazendo perguntas Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com a inteligência de suas respostas Ao vê-lo, seus pais ficarem emocionados Sua mãe lhe disse Meu filho, por que fizestes isso conosco? Olhe que seu pai e eu estávamos angustiados à sua procura Jesus respondeu Por que me procuravam? Não sabiam que eu devo estar na casa de meu pai? Mas eles não compreenderam o que o menino acabava de dizer Jesus desceu então com seus pais para Nazaré E permaneceu obediente a eles E sua mãe conservava no coração todas essas coisas Palavra da salvação Glória a vós Senhor Querido Padre Edson Querido Padre Edson